oi galera o primeiro do dia começamos com um mandy cabeça de ferro é só o tamanho desse cima de cabeça de ferro e o tamanho aqui fora um dele aqui é considerado aí galera começamos já os trabalhos com uma de cabeça de ferro a visão tá ali o pai tá ali nessa pescaria valeu 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 muito ótimo tudo beleza estamos indo ali pra nós saímos daquele local que nós estávamos ali que eu peguei o o mandy cabeça de ferro e agora nós estamos indo aqui ó essa direção ali ó ali ó aí tá o meu pai tá o gabriel tá aí mais lá na frente tá o danilo e o meu irmão ouvindo o alvino tá o dílson e o guilherme beleza então indo ali para essa mais uma parte dessa pescaria top aí é isso aí galera lugar bacana aqui na beira do mato aqui na beira do rio também é isso aí caminhar ali para a direção aí é isso aí valeu e aí ó ó mostrar as imagens aqui até chegar lá onde eles estão vocês e aí a questão é só que essa sequinha aqui e aí galera estamos chegando aqui já onde eles estão daqui a pouquinho para vocês as árvores vão aqui bonita e tá top mesmo tá top top o vento ó o vento olha o vento cara o vento desse aqui é só passar um dia aí deitar aqui no arrezinha de boa olha aí galera mostrar um minuto aí do rio tocantins olha só rio tocantins topado aí grande muita água e rio tocantins e tupiranga estado do bará isso aí ó rio tocantins deixa aquele like só você que acha esse rio bonito aí ó se você não acha o rio bonito você deixa o like também chegando aqui você vai galera aí o ponto aqui do a ceva aí que fica certo aquele lugar gabrielzão danilo e o pai tem um parceiro ali observar direitinho aqui se eu puxo aqui a câmera o tamanho do piauzão cabeça gorda que o que o danilão pegou o cara abençoado se o cara é abençoado demais olha só cabeça gorda e três pintas um dois três três pinta o que é isso aqui quebrou forrado foi a cauda dele jesus isso aí galera deixa o like se inscreve no canal e danilão aí pegou o troféu dele cadê o gabriel mesmo tá bem acolá tá vendo vamos lá vamos tentar pegar mais sair galera deixa aquele like deixa aquele like bem grandão isso vai dar aqui ó a gente vai soltar esse piauzinho pequenininho tá vendo aí a gente vai soltar ele tira ele danzol aí aqui ó aqui ó na frente da câmera aí galera ó pronto eu acho que ele foi embora agora o mandio tá bem tratado bem tratadinho é isso aí tratei porque faz hora que eu peguei ele aí eu já tratei logo pra poder depois fazer aquele frito que libera de frito e tá vou ver se eu pesco com uns fatos o facão que eu usei aqui para essa para fazer esse corte meu pai ali disso ali também e lá o gabriel e o guilherme o danilo e o guilherme e o vidro tá bem aqui ó é isso aí uma linda mariana olha só o detalhe dessa mariana olha só deixa eu pegar ela aqui opa olha galera tem uma uma pinta bem aqui ó para observar e aí e ela é bem bonitona olha só eita bonito demais olha só o jeito dessa mariana danilão pegou aí deixa aquele like guilherme tá aqui e gabriel tá bem acolá aquele like assinar assim aí é isso aí deus tá aqui e vamos continuar pescando ó vindo aqui pegou vários peixes aqui ó dá quase um quilo esse rapaz ali ó pescando ali mostrar aqui o peixe que ele pegou ó e piranha cará cará mas não pode ir embora né se embora que vai perder o frito piauzão grande ó piranha mariana esse outro piau aqui uma sardinha outra mariana mais outra mariana ali mariana sardinha ó matrinchã galera matrinchã matrinchã e aí a piranha aqui é o piau e isso aqui é um chapéu acabou de cair aqui piauzinho piauzinho sardinha mariana e um piau piauzinho deixa aquele like ó se inscreve no canal e tem uma garrafa de café peraí deixa eu botar um pouquinho aqui pra mim tem aqui ainda ainda pois grava bem aqui grava bem aqui grava bem aqui grava bem aqui eu bebi no café boa boa olha aí galera cafezinho na beira do rio mais que o riozão aí olha pra cá agora aí galera cafezinho top ó olha a galera que tá aqui ó com gente galera boa deixa aquele sinalzinho de like aí vocês aí deixa aquele sinal de like aí e Gabriel ah tu tá segurando as coisas né olha o Gabrielzão lá o Guilherme e o Dilson e eu também né esquece de me dar mostrar pra vocês aqui o Dilson fez outra pescaria aqui de uma trairinha ó mostra pra cá opa peraí que a bicha bruta olha aí bicha bruta imagem top galera muito top um pôr do sol mesmo abençoado e nós pegando peixe peraí eu não quero que ela pegue o meu dedo viu aí o Dilson pegou essa essa aqui é bonita né olha a imagem dela e ela tem uns uns pintados aqui uns pintados show e o olho dela brilhante tá vendo tipo de fogo deixa aquele like valeu aí galera o Dilson pegou uma Mariana uma Joana olha só aquela aquele pintado no rabo dela ixi deixa eu pegar o meu na minha mão aqui muito linda bonitona valeu peguei o mandizinho agora opa peraí deixa eu segurar ele aqui direito aqui que ele é bom pra explorar um como é que eu botei aqui em Rio olha aí galera peguei esse mandizinho agora a pouco vou ver se eu mas eu vou guardar ele aqui que eu acho que eu vou dar pra fazer umas iscas nele mas é isso ai deixa aquele like Mariana olha só olha ó paredão pra ali ó esse lado aqui mostra aqui ó paredão ali ó tá o Dilson ali pescando a outro paredão pra esse lado aqui ó aqui é mais bonitão vai por lá é que nós estamos pescando agora nós estávamos pescando no rio e aí agora nós viemos pra cá galera ali é um jacaré galera é um jacaré vem aqui ó um jacaré ó mostra aqui vem cá ó tá vendo o jacaré lá ó vem ali ó é um jacaré me empresta o celular para ver se eu consigo puxar o zoom tem como puxar o zoom aqui né galera ele puxou já o zoom ó lá ó tá muito tremendo mas tá vendo lá ó lá é um jacaré ó ó lá ó lá dentro dá pra ver o com o zoom puxado ó então ó tá vendo bem ali ó isso não tô vendo não aqui aqui pela câmera aqui ó só que olha ó ó lá ó tá vendo tô vendo vem daqui mais daqui moço ó lá o jacarézinho ó jacarézinho pequenininho aham aí galera ótimas imagens aí ó aqui nesse canal aí o jacaré pequeno pequeninho dá pra perceber de onde mas galera olha só que imagem top o zoom o zoom ali pescando a gente tentando pegar umas sardinhas aqui ó ó aqui o gabriel segurando a sardinha tá o meu pai lá em cima cara que paredão coisa legal coisa bonita e o jacaré ali não dá pra perceber direitinho mas mostrei mostrei pra vocês ó olha só deixa eu puxar lá um pouquinho aqui ó ó agora dá pra ver direito bem nítido nítido mesmo deixa eu ver mais daqui vou ver mais daqui assim peraí por aqui galera um jacarezinho galera um pequeno jacaré olha ó você viu foi embora jacarezinho galera deixa eu ver eu vou tentar jogar uma isca bem ali pra ver se eu pego ele mostrar pra vocês aí é isso aí valeu e aí galera tudo beleza com vocês já mostramos umas imagens tops aí queria só pedir que você venha se inscrever no canal deixar aquele like deixa aqui mais pra baixo aqui tá muito mole aqui ó aqui ó olha o Wilson ali deixa aquele legal lá olha o Wilson olha isso aí meu pai ali em cima Gabriel também ó beleza pesca top aqui nesse nessa tarde abençoada Deus venha abençoar a sua vida tá assistindo esse vídeo e multiplicar as bênçãos aí então deixa deixa o dedo no like aí não só assiste mas deixa o like se inscreve no canal não deixa de fazer isso não beleza olha só do outro lado aqui ó tá aí traírona zona grandona é não pesa mais porque é só uma dá um um palmo e aí galera ó cajuzinho nós estávamos vindo aí eu passei perto do pé de o câmera tá lindo ali perto do pé de de caju olha só hum show de bola esse tá bem travento é mas mas tá show de bola é é é é é é é o barranco esse barranco aqui ó olha só eu digo agora vai subir ó opa olha tem os peixes dele olha galera deixa eu mostrar aqui olha galera os peixes que o Jesus pegou tá aqui na infira já ele vai subir aqui mostra pra vocês olha é é é isso aí é 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 deixa aquele like pessoal pessoal agora é um caravão cará 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 de brejo bonito bonito aqui dá gostoso gordinho grossura dele aí ó ela é meio pequena mas peixão boa deixa o like olha galera peguei essa sardinha olha o tamanhozinha dela pequenininha então nós vamos fazer aquelas belas iscas pra gente pegar os peixes grandes aqui beleza tá isso mostra daí olha só olha só olha só uma cobra a nossa um caminho de volta da nossa pescaria olha só olha só olha só pra entrar no mato o gabriel tá mostrando ali e eu também a imagem fica bem top mesmo eu não sei que tipo de cobra é essa mas é melhor bicho rapaz ela tá falando pra bater o boto opa galera é é entendo no mato vai embora galera é isso aí vamos prosseguir vamos ver galera galera olha só a surpresa aqui na nossa pescaria pode pode isso mostra daí olha galera ó olha só olha só uma cobra na nossa no caminho de volta da nossa pescaria olha galera olha só olha só olha só pra entrar no mato olha o gabriel tá mostrando ali e eu também a imagem fica bem top mesmo eu não sei que tipo de cobra é essa mas é melhor bicho rapaz ela tá ela tá falando pra bater o boto opa galera galera foi embora galera é isso aí vamos prosseguir caminhando de casa olha só galera como é que tá a lua ali ó estamos quase chegando já em casa mas só pra mostrar um pouquinho aqui da lua olha lá galera tá bonita demais olha só muito linda é isso aí aqui